Fala, seres do YouTube, beleza? Caio aqui, seja o meu vídeo de volta a mais um vídeo E hoje, galera, estamos aqui de volta no GTA V pra fazer mais um mod Cala essa boca aí, mulher, que eu tô falando aqui, você não tá vendo Cala sua boca, já comprei as roupas aqui que você me encheu o saco pra comprar Branco Franklin hoje tá no estilo aí todo magnata Porque hoje ele vai testar um carro novo aqui, galera Se liga só, se liga só Dá só um close nesse carro aqui, cara Olha isso Que muito louco, hein, galera? Que muito louco Quem lembra desse carro, hein? Esse carro, galera, é aquele Mazda RX-7 Do Veloz e Furial Desafio em Tóquio, hein? Quem lembra desse carro, mano? Só que é o seguinte Ele não tá tão parecido, né? Então o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Vamos até a Los Santos, né, cara? Dar uma tonada nessa fera Cara, os caras tão colocando carros cada vez mais loucos aqui no GTA V Porque os mods estão muito loucos, galera Muito louco mesmo Vamos dar aquela tonada nele pra ele ficar Parecido com o... Com o carro lá do filme, né? Pra ele ficar bem parecido mesmo Então bora lá Vamos nessa Vamos nessa lá Fazer o... Fazer o toning dele aqui Beleza? Vamos entrar aqui na Los Santos Deixa eu dar uma arrumada no tempo aqui Porque... Já tava ficando meio escuro, né? Beleza? Blindagem Freios Eu não vou mexer nas partes do carro assim... É... Chassi, né? Sá... É... Lateral Frente Porque... Ele já vem montado assim, né? O mod Então vai ficar tudo bugado Tá, ó Cara, não vou pôr nenhum Porque o original não tem nenhum Tá? Então não vou pôr nenhum Pintura Agora sim a gente vai mexer aqui Vamos pôr... Achar a cor aqui Aqui Laranjão Cor secundária Preto Meu Deus do céu Que louco Beleza Suspensão Vou rebaixar mais ainda Criança Transmissão Turbão Pra ficar bem monstro Nossa, esse carro não tem aceleração nenhuma Não vou mudar a... A cor da... A... Mudar a roda, né? Eu falo mudar a cor da roda Não dá pra mudar a cor da roda original Não vou mudar Não, acho que eu não vou pôr isso aqui não, cara Deixa Deixa sem mesmo Tá aí então Pra vocês aí o... MADRX7 da velha O side Do Velocity Furial Desafio em Tóquio Vai Tá aparecendo pra vocês aí Uma imagem aí Pra vocês verem Como é que é o... O carro original Tá bem parecido, né? Enfim Cara, olha só esse carro, mano Que louco Caraca, olha isso, mano Que top, galera Faz drift muito fácil, né? Achei escolher o... O modelo certo de carro Pra... Pra fazer o... O Mazda... O RX-7B Do... Do Velocity Furial Tóquio Caraca, que louco, meu Que louco Esse carro de cima É muito louco também Caraca, muito top, né, galera? Vamos dar uma desfilada aqui com ele, né? Mano, que louco, velho Que louco Caraca, eu curti muito esse carro Sou muito fã do... Do... De tuning Essas coisas Se vocês puderem já... Perceber, né, galera? Mas eu gosto muito de tuning Adoro o tuning É muito bom mesmo Espero que vocês tenham gostado também, galera Desse... Desse carro aqui Eu, particularmente, gosto muito desse carro aqui Esse carro é muito top, mano Muito top mesmo Bom Enfim, é isso, pessoal Vamos só colocar... Ele à noite aqui Pra gente ver como é que fica, né? Ver como é que ele vai ficar À noite aqui Cara, ficou bem legal Ficou bem legal mesmo À noite Eu não sei por que O motivo do jogo Tá dando umas travadinhas Assim, eu não sei por que Mas, enfim, né? Galera, então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Link do mod Tá na descrição Aí, beleza? Pra vocês baixarem aí O mod E instalar Não esqueça de clicar no gostei E adicionar o vídeo aos favoritos Pra dar uma Força aí Na avaliação E divulgação do canal E do vídeo Se você não for inscrito Se inscreva Pra não perder Os próximos vídeos, beleza? São dois ou mais vídeos Todos os dias aqui no canal Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui E tchau Até o próximo vídeo E aí Tchau Boa noite.